Tenho traje de viúva, raposa que come uva, tenho dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beijo coveiro, tenho pé aparentado. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivo Pins, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pins. Porque sua obra não pode parar. Ivo Pins, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas, e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E bimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai, incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Show de bola, véi. Tem áudio aqui no meu bagulho. Som? Tá no ar, tá no ar o programa aí. Nossa aí, Zé do Belo e ou Quindim. Hoje o Quindim tá doente. Tá em casa se cuidando e aí ele não vai vir. Então hoje é Zé do Belo e ou Chechel. Ao vivo aqui na Rádio Eou. Tá escutando nós aí, Chechel? E aí, rapaziada? Tá mamado. Tranquilo, tranquilo, brother. CYB, meia mole, meia dura aqui. Rádio Eou ao vivo, transmitindo pra você direto aqui dos estúdios da Eou. Aí no cantinho da tela você vê aí a cara do Chechel. Esse é o nosso amigo Chechel ao vivo lá no Rio de Janeiro. É Copacabana, Chechel? Espera aí que antes eu tenho que fazer uma coisa aqui. Fazendo contato aqui. Primeiro programa, programa 1, Chechel, Zé do Belo, Quindim. Quindim não tem. Quindim hoje não, porque o Quindim tá doente, né? E é bom ele se cuidar da saúde, principalmente ele que é comunista, socialista, marxista. É bom se cuidar da saúde mesmo, porque ele tá na linha de tiro. O Chechel também é comunista. Tu é comunista ou é o Chechel? Acho que eu tô com um delayzinho aqui, ó. Um atraso aqui, ó. Não, mas isso aí é de menos pra nós, velho. Nós temos sempre atrasado, adiantado. Nós conseguimos te ouvir, brother. Não te preocupes. Ó, comunismo. Tu é comunista? Sou ser mesmo? Não, 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 não. Ah, tá. Eu só gostei da imagem. Onde é que eu fico aqui, Jeff? No canto esquerdo? Aqui, né? Aí, ó. Aqui que é. Beleza? Daqui a pouco o Chechel, que é um cara que tem muita coisa pra nos dizer aí, ainda hoje, né? Da maneira com a qual ele se expressa. Muita sabedoria, né? Sabedoria, tudo que ele tem pra nos dar hoje. Aí, tem que nos agarrar. Marco Poli, na Escuta. Abraço ao Mano Quindim, ao Mano Zé do Belo. Marco Poli, que teve aqui semana passada, aí. Pô, forte abraço aí, Poli. Prazer aí ter aí tu aí, escutando nós, né? Não sei se tu lembra do Chechel, aí, Poli. Tá aí, tá firme aí com nós de novo, né? Não morreu, né? Não morreu o Chechel, não morreu. Tá vivo. O pessoal achava que tu tava... Que tu tinha ido pro Belelé ou o Chechel? Não, não. Eu fui só pro Xarel, só. Fui pro Xarel. Chechel do Xarel. Muito bom, velho. Voltei pra minha terra, né? Subi de vida, né? De vez em quando ele se perde, mas é um cara gente boa, é. Um cara que se efetua na existência de uma maneira, assim, ó. Positiva e autocontrastante. E que conduz a vida aí dentro de uma ética, né, Chechel? Com certeza. A ética junto com a estética, né? Então, filho, você que curte aí a Rádio E-O, esse que é o programa mais organizadinho aqui da rádio, né? Claro. Da rádio. Como sempre. Tem o Rock Made em Brasil toda terça e toda quinta às 16 horas aqui na rádio também. Pra galera que curte aqui, a gente já faz a divulgação também, né, Jeff? Não custa pra nós. Divulga a nós lá também, né, na hora que tu fizer o teu. Vamos de som aqui e tal, Chechel. No programa pode ser? Pode ser, irmão. Bota aí um som aí pra gente se divertir ao meio-dia, o dia inteiro. Vamos largar um bloco, então, de música aí e o Chechel vai fazer aquela dancinha esperta pra nós lá na câmera. Tá valendo. Meu canto de dor Meu Deus Protetor Vou gritar, gritar Pois a voz Da verdade Vai falar Vai falar, fala Vai falar, fala Vai falar, fala Que mundo é esse? De sofrimento e eterna solidão Que mundo é esse? Que nos sentimos sós na multidão Ah, se Deus cobrasse o nosso ar, o que seria, o que seria do viver? Vamos gritar sempre junto, irmãos Meu grito é de paz e justiça, irmão Meu canto de dor Meu Deus Meu Deus Protetor Vou gritar, gritar Pois a voz Pois a voz da verdade Vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar Que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é de paz e justiça, irmão Que mundo é de paz e justiça, irmão Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Ment enslaved Que mundo é de paz e justiça, irmão O se chamagui-ná O se chamagi-ná O se chamagui-ná A culpa é do chameguiá A culpa é de você, Iná Tirando o meu sossego, Iná A culpa é do chamego, Iná A culpa é de você, Iná O seu chamego, Iná O seu chamego, Iná O seu chamego tá tirando o meu sossego, Iná O seu chamego, Iná O seu chamego, Iná O seu chamego tá tirando o meu sossego, Iná Tirando o meu sossego, Iná A culpa é do chamego, Iná A culpa é de você, Iná Tirando o meu sossego, tá? A culpa é do chão, meu, tá? A culpa é de você, Iná A culpa é do chão, meu, tá? 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 Como posso reconquistar esse prazer, doutor Ricardo? Caro ouvinte, esta é uma questão muito delicada e a solução varia de casal para casal, mas procure convencê-la de que ela pode chegar ao chão, você sempre foi cuidadoso na penetração, sempre usou um gel lubrificante ou pomada anestésica, se nunca se esquivou das preliminares, então ela poderia aceitar sem problemas. É importante um pico de recitação... um adequado. Sorte na próxima vez. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Te liga, né? Pode crer, velho. Rolou aí o bloco, hein, Xichel? Souzeira! Música brasileira em cima. Rolou isso? Que souzeira, meu compadre. Fiquei aqui, ó. Fiquei até botar um globo aqui, ó. Já tomou uma hoje, hein, Xichel? Não, não bebo, não bebo, não bebo. Parou? Parou, desculpa, desculpa. Não, abrimos com os ticoãs e depois foi o retorno do Carlos Ijocafi e terminou o bloco com cinco no balanço, bolinha de sabão. Tu canta aí, bolinha de sabão, velho. Eu faço bolinha de sabão. Parabéns. Vê, Xichel? Os ticoãs é aquele que canta aquela assim, meu pai é de aromanda, e a minha mãe é em anção. Falei? Conhece? É isso aí. Muito bom. Toda segunda e sexta-feira nós temos aqui Zé do Belo e ou Xichel, né? Vamos dar o formato do programa e as pessoas que participam. Quem disse a eufórica é comunista, socialista, marxista, aquilo lá não tem muito futuro, né, pelo jeito que a coisa vai, aí vai aparecer. Tudo vai aparecer. Tudo vai aparecer, Xichel. O que tu tá mostrando aí pra nós, Xichel? Galpinho. Ah, muito bom, velho. Tô conseguindo? Tamo conseguindo, tamo conseguindo. Já foi, já foi. Já passou, já passou. Com o nosso programa aqui, tudo passa. Tudo passa. Do meio dia a uma, segunda, toda segunda, toda sexta, nós temos aqui ao vivo, Xichel. E agora tu é do programa e o Quindim saiu fora. Não, velho. Vamos se unir todo mundo, rapaz. Chama o Quindim, chama o Pudinho, Quindim, o Brigadeiro. Chama todo mundo. Chama a padaria toda logo e vamos fazer o programa. E o sonho não acabou, meu compadre. Não tem? Tem pra nós? Vamos aí, ó. Hoje, às 14 horas, o programa 442 e barra ou 352. Esportivo, logicamente, né, Xichel? Se tu quiser também entrar na live e participar do programa que tu entende de futebol, né? Só que eu não peguei os números aí que eu sou das humanas, meu compadre. Pode mandar no WhatsApp depois. Boa, boa. Manda o código. Vamos seguir de som aqui na rádio e ou rádio web e ou. Eu vou almoçar. Se vai seguir de som, eu vou almoçar. Tem comida aí, Xichel? Tem comidinha aqui, ó. Queijinho parmesão. Ah, tu tá bem, então? Tenho toda vez aqui passando fome e tu tá aí comendo. A galera em casa também tá comendo. Vou mandar um som legal aqui pra quem tá em casa fazendo o almoço, tá no descanso aí. É o próximo bloco com o Zé Castor. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa, o capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. Como a gente brinca nessa hora, se prepara, tem gente que se declara pra fazer cantiga boa. Sem dar um passo à toa, com o coração controlado, vê se agarra o viado lá na beira da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa, o capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. Vê que o Nordeste, a esse povo não condena, quando a gente com a morena vai pra uma dança boa. Ela ainda diz, tem um piro no cercado, você vai pegar o viado lá na beira da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. Se eu vejo o cachorro na descida da ladeira, quando eu ouço a ganideira, pra ver se o cachorro acoa, é coisa muito boa. Vou pra subida do morro, vou esperar meu cachorro, lá na beira da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. Vou o capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. Eu de manhã cedo, quando volto da caçada, converso com a namorada, eu sei que ela não enjoa. Fiz uma caçada boa, parece um jardim de flor, vou conversar com o amor, lá na beira da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, o viado comeu, o capim da lagoa. Chama teus amigos, não vá sofrer desespero, chama lá teu companheiro, que é uma boa pessoa, sei que ele não enjoa, e vem pra que controlado, come um taco do viado, aqui da beira da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. Pega o couro dele, já não tem o que fazer, e para a gente é um prazer, dá um calçado à toa. Faz um pá de sapato, que sei que ele não condena, dá o sapato à morena, e vai pra beira da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. Pega esse viado, trata ele direitinho, que eu vou tocar cavaquinho, porque eu sei que é coisa boa. Depois do cavaquinho, bota o couro na estaca, vamos curtir a ressaca, lá da beira da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. Isso é o Nordeste, bem cedo ou de madrugada, se é tempo de caçada, vai pra o braxio, pra proa. Ô, que caçada boa, eu não tenho o que fazer, o que é que eu posso dizer, é ir pra beira da lagoa. O capim da lagoa, o viado comeu, e o viado comeu, o capim da lagoa. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Te liga, né? Uma morena bonita, num fogo bem animado, e o melhor das danças, é o fungador. Uma morena bonita, num fogo bem animado, e o melhor das danças, é o fungador. Ô, Maria, ô, Zabé, fica lá em casa, que não posso ir. O fogo tá bom, e amanhã eu vou. Ô, Maria, ô, Zabé, diga lá em casa, que eu não posso ir. O fogo tá bom, e amanhã eu vou. O tocador Zé Paraíba, tá puxando o pole, numa nota só. Um dia desse, lá em Caicó, eu dancei forró, com uma dama só. Ô, Maria, ô, Zabé, diga lá em casa, que eu não posso ir. O fogo tá bom, e amanhã eu vou. Ô, Maria, ô, Zabé, diga lá em casa, que eu não posso ir. O fogo tá bom, e amanhã eu vou. Uma morena bonita, num fogo bem animado, e o melhor das danças, é o fungador. Uma morena bonita, num fogo bem animado, e o melhor das danças, é o fungador. que eu não posso ir. Ô, Maria, ô, Zabé, diga lá em casa, que amanhã eu vou. O forró tá bom, e eu não posso ir. Ô, Maria, ô, Zabé, diga lá em casa, que eu não posso ir. O forró tá bom, e amanhã eu vou. O tocador Zé Paraíba, tá puxando o pole, numa nota só. Um dia desse, lá em Caicó, eu dancei forró, com uma dama só. Ô, Maria, ô, Zabé, diga lá em casa, que eu não posso ir. E o forró tá bom, e amanhã eu vou. Ô, Maria, ô, Zabé, diga lá em casa, que eu não posso ir. O forró tá bom, e amanhã eu vou. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Barquitri do caralho. E amanhã eu vou. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Bar do caralho. Rádio Web E.O. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escola do malandro é fingir que sabe amar Sem elas perceberem para não estrelar Fingindo é que se leva a vantagem Isso sim, que é malandras, quá, 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 quá A escola do malandro é fingir que sabe amar Sem elas perceberem para não estrelar Fingindo é que se leva a vantagem Isso sim, que é malandragem Enquanto existir o samba, não quero mais trabalhar A comida vem do céu, Jesus Cristo manda dar Tomo vinho, tomo leite, tomo a grana da mulher Tomo bonde e automóvel, só não tomo e tararema A escola do malandro é fingir que sabe amar Sem elas perceberem para não estrelar Fingindo é que se leva a vantagem Isso sim, que é malandragem Oi, a nega me deu dinheiro pra comprar sapato branco A venda estava mais perto, comprei um par de tamanco Pois aconteceu comigo, perfeitamente o contrário Ganhei foi muita pancada e um diploma de otário A escola do malandro é fingir que sabe amar Sem elas perceberem para não estrelar Fingindo é que se leva a vantagem Isso sim, que é malandragem Tá ao vivo, Xixiel, contigo Tamo ao vivo, meu cumpadinho Esse bloco aí foi só de Zé, né, meu amigo Ó, eu tô colando aqui, ó É o Zé Castor, Capim da Lagoa Primeira música Depois foi Zé Paraíba, o Fungado dela Olha que maravilha Depois foi Zé Bezerra, o Forró Sapeca E depois o nosso amigo aqui, o nosso colega Nosso parceiro, chefe da redação e âncora desse programa Zé do Belo, Escola de Malandro O que você achou, Xixiel? Tá bem assinado Acho incrível Eu também sou Zé Eu só não sou Zé porque eu sou o Xixiel, né Pode crer, brother Você que precisa ouvir a programação musical Vivo da Rádio Web E.O. É só acessar aí na internet Rádio Web E.O. 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 É o novo E.O. Xixiel Tu que tá no Rio de Janeiro Tá mais perto aí da notícia que tá acontecendo, né No Brasil É, da presidência da república, né Da reforma da presidência Aham Como é que tu tá vendo a reforma da presidência da república? A reforma da presidência não tá acontecendo, né Que tinha que acontecer mesmo A reforma que tinha que acontecer não tá acontecendo não, meu compadre Tu não tá acompanhando? É claro que eu tô acompanhando Então, é a reforma da presidência A reforma da presidência que devia acontecer que não acontece É por isso que o Brasil não vai pra frente Porque a gente fica ouvindo forró ao meio-dia E não consegue almoçar direito Ah, mas então tu é escordista? Socialista? Marxista? Eu sou artista Ah, então tu é artista? Essas coisas aí Mas eu vou botar os cachorros pra cima de ti também Não pensa que tu vai escapar Não, 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 não Não sei cachorro, mano Sei cachorro Vamos fazer o seguinte A gente chama o bloco aí das músicas Daqui a pouco nós vamos trazer notícias aqui também Mulher engole Essa aqui, ó Aqui, ó Próximo bloco, tá? Quer que eu falo? Para aí que eu vou dar uma Primeiro eu vou dar uma notícia aqui Pra depois nós explicar como é que aconteceu A mulher engole colher de 13 centímetros por engano Na China aconteceu Né? A pessoa foi lá almoçar Que nem tá todo mundo em casa agora Acabou engolindo a colher junto É que ela não via nada de 13 centímetros Há muito tempo Notícia Notícia que Ei, mãe Ô, Jigel Já não chega a guria desbocada No programa aí Toda hora entrando Né? Não sei se tu viu As três vezes ela já entrou aí Falando Agora nós esquecemos o educado E as guria que são desbocadas Tu já viu isso aí? Tá invertido Mas tá bom É isso aí, né? O negócio é inverter um pouco É, as trocas de valores, né, irmão? Depois o Chechel vai falar mais dos valores da vida dele Pode ser, Chechel? Claro Tem um monte de filosofia aqui Esperando pra ser compartilhada Chama um bloco de música, então Depois vamos falar disso aí Então O próximo bloco vai ser Osmar Milito Nem paletó, nem gravata Cumada e florzinha O trem Dóris Monteiro O coqueiro verde Né, não? Beleza Vamos de som aqui Na rádio O mundo é brincadeira O mundo é brincadeira Estou vivendo em terra esplendida Ei, ei, ah, não gosto de acordar cedo Ei, ei, ah, ninguém vai m-e morrer Oxy, ei, ah, não gosto de acordar E não gosto de pensar no futuro Eu vivo agora Se a vida não demora Que eu viva tudo agora De tudo eu quero um pouco Que eu seja muito louco Pra mim não tem mistério Não levo nada a sério Não visto paletó nem gravata mais Ei, ei, ah Não gosto de acordar cedo Ei, ei, ah Ninguém vai me pôr medo Ei, ei, ah Não gosto de acordar E não gosto de pensar no futuro Eu vivo agora Pra mim nada tem hora Quem sabe estou por fora Perdi, ganhei meu dia Eu vivo de alegria O mundo é brincadeira E o resto é besteira Estou vivendo em terra esplendida Fora, pra mim nada tem hora Quem sabe estou por fora Perdi, ganhei meu dia Eu vivo de alegria O mundo é brincadeira E o resto é besteira Estou vivendo em terra esplendida Ei, ei, ah Não gosto de acordar cedo Ei, ei, ah Ninguém vai me pôr medo Ei, ei, ah Não gosto de acordar e não gosto de pensar no futuro Eu vivo Ei, ei, ah Não gosto de acordar cedo Ei, ei, ah, ninguém vai me pôr medo Ei, ei, ah, não gosto de acordar e não gosto de pensar no futuro Cheguei uma janela no trem, ai mãe Fiquei na janela do trem pra me despedir, ai meu Deus de mim E me despedir, ai meu Deus de mim O trem fez a curva no meio do caminho O trem fez a curva por cima do caminho De volta te vi passar De volta pra casa te vi chorar Peguei uma janela no trem, ai mãe Fiquei na janela do trem pra me despedir, ai meu Deus de mim E me despedir, ai meu Deus de mim O trem fez a curva no meio do caminho O trem fez a curva por cima do caminho De volta te vi passar De volta pra casa te vi chorar Música 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 Peguei uma janela no trem, ai mãe Fiquei na janela do trem, ai meu Deus de mim Fiquei na janela do trem, ai meu Deus de mim Fiquei na janela do trem, ai meu Deus de mim Fiquei na janela do trem, ai meu Deus de mim Fiquei na janela do trem, ai meu Deus de mim Já não despedi, ai meu Deus Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Eu que sei, fico quieta Cobra veio, cimó Cobra veio, cimó Cobra foi, cobra é Calamã da caça vel Cobra foi, deu um nó Cobra veio, cimó Cobra foi, cobra é Calamã da caça vel Cobra foi, deu um nó Cobra veio, cimó Cobra foi, cobra é Calamã da caça vel Cobra foi, deu um nó Cobra veio, cimó Cobra foi, cobra é Calamã da caça vel Cobra foi, deu um nó Cobra veio, cimó Cobra foi, cobra é Calamã da caça vel Cobra foi, deu um nó 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 Coneio Cobra foi, deu um nó 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 De Florenzo Marlon Leiria Olha que legal Quanta gente Gente importante É Gisele Gente importante, né Todo mundo é importante Na sua importância Não, mas pelo sobrenome das galera Pessoal Tu vê, velho A gente é muito chique Por isso que eu volto mau meu vinhozinho aqui, ó Ei Gisele Vem pra saúde Uma taça de vinho por dia E esse bigode aí, velho? E esse bigode? É muito bom pra ficar pensando melhor. O bigode? Oi? E o bigode? O pessoal não tá te chamando de bigode aí na rua? O bigode chega sozinho, não precisa nem chamar. Não precisa nem chamar. Isso aí. Vamos mandar uma notícia aqui urgente que tá chegando aqui na redação do programa ou nós que temos aqui o setor de jornalismo profissional. Cachorro é resgatado em alto mar a 220 quilômetros da costa da Tailândia. Vou botar a foto aqui pro bichinho, não sei se dá pra ver, mas provavelmente sim uma parte. Ele deu uma nadada, né? É o ser humano sempre querendo se meter na natureza, né, velho? Deixa o bicho quieto. Se o bicho quer nadar, deixa o bicho nadar, né? É por isso que eu digo, né, a filosofia. Se a montanha vem até ti, foge. Trata-se de um desmoronamento, rapaz. Xexel, hein? Na verdade... Ei, Xexel, quando é que tu vai aparecer numa alguma feira do livro? Tu que já escreveu vários livros aí, é... Esse aí é livro teu, né, que tu tá lendo. É, tudo filosofia minha, tudo minha. Que eu criei. Quando é que tu vai vir lançar aqui na feira do livro alguma coisa pra nós fazer o bate-papo e tal? Dá os autógrafos. Quando tiver cachê, né? Ah, sem cachê não vem. Ah, vou ir sem cachê? É, mas não dá pra ser assim, Xexel. Ó, chegaram a aplaudir eu, ó. Não, o pessoal no auditório aplaudiu, né? Mas aí você veja o sintoma de como a coisa tá estragada. Porque se tu só vem pelo dinheiro, então tu só quer pela metade, velho. De jeito nenhum, velho. Eu vou porque... Ou tu quer o troço por inteiro ou não. Se tu quer só quando tem dinheiro, aí tu quer pela metade, ó, viu? Galera também me aplaudiu agora. Inclusive foi o dia do livro nesses dias, né? Dia 23, hoje dia 26, 22. Foi o dia internacional do livro, velho. Beije os livros. Cuide dos livros. Depois tu mostra pra nós aí, tua biblioteca ali, bota a câmera lá e mostra os livros. Tá aqui, ó. Vamos rolar um som. Tem um ali? Minhas bebidas. Aqui tem, ó. Aqui, isso aqui é um programa sério, meu irmão. Faz isso não. Não faz um vacalha não. Peraí, deixa eu só falar uma coisa aqui. Vacalha não, Xexel. O programa é sério. Bloco 4, o programa é 11, é do Belo. Quindim não veio. Segue o bairro. Em 2019. Anuncia aí, bigode, as músicas que vai tocar. Então, as músicas é o seguinte. Edson... É que eu fiquei na dúvida. Se é Edson ou se é Frederico. Mas aqui tá Edson Frederico. Se é. Edson Frederico, Sacó de Carola. Elza Soares de Miltinho, Um Pupurri. Depois tem Baiano e os Novos Caetanos, Ameriqueiro. Aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Sassão Zero aqui que rola na Rádio E.O. E é agora. Solta o track. O Xexel tá muito... Solta o track aí que eu tô procurando uma coisa aqui. Não, bebou assim não vai dar pra continuar. Aí eu tenho que fazer o corte. Sacó de Carola Faz aquele de babado Faz mais um jogo de cena, Carola Mostra teu sapateado Sacó de Carola Que eu quero ver sacudir Mexe, remexe com jeito, Carola E deixa o papai te aplaudir Sacó de Carola Faz aquele de babado Faz mais um jogo de cena, Carola Mostra teu sapateado Sacó de Carola Que eu quero ver sacudir Mexe, remexe com jeito, Carola E deixa o papai te aplaudir Esse teu rei quebrado Coba Me deixa afado Coba Oi, faz mais um bocado Coba Pro papai te aplaudir Esquindo o meu benzinho Coba Dá mais um jeitinho Coba Oi, faz mais um passinho Coba Fururu de samba Esse teu rei quebrado Oba Me deixa afado Oba Oi, faz mais um bocado Oba Pro papai te aplaudir Esquindo o meu benzinho Coba Dá mais um jeitinho Coba Oi, faz mais um passinho Coba Fururu de samba Sacó de Carola Faz aquele de babado Faz mais um jogo de cena, Carola Mostra teu sapateado Sacó de Carola Que eu quero ver sacudir Mexe, remexe com o jeito Carola E deixa o papai te aplaudir Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga Bar que tri do caralho E que se foda Em contínio de Deus Coz Quem trabalha, quem tem razão, eu digo que não tenho medo de errar. Quem trabalha, quem tem razão, eu digo que não tenho medo de errar. O ponte são januário, leva mais um operário, só é o que vou trabalhar. O ponte são januário, leva mais um operário, só é o que vou trabalhar. Quatro horas da manhã, sai de casa o céu marmita, pendurado na porta do creio. O céu marmita vai e vem, calgui, 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 calgui. Quatro horas da manhã, sai de casa o céu marmita, pendurado na porta do creio. O céu marmita vai e vem, patrão, o trem atrasou. Quatro horas da manhã, sai de casa o céu marmita, pendurado na porta do creio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maltrato, povo, como o tempo O pobre vive de teimoso que é Sapato de pobre é tamar Almoço de pobre é café, é café Maltrato, povo, como o tempo O pobre vive de teimoso que é Sapato de pobre é tamar Almoço de pobre é café, é café Maltrato, povo, como o tempo O pobre vive de teimoso que é Ai, 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 ai Seño que a gente me canteja Sapato de pobre é grito, Inaudible Eu não vivo,aryn da praia Ai, 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 ai Kisai tinha-te Amém, amém, amém esse prazer divino de ser, de ser ameriqueiro latino Amém, amém, amém esse prazer divino de ser, de ser ameriqueiro latino Não sou americano, como é pouco dinheiro Eu sou brasiliano e se não me engano sou ameriqueiro Não sou americano, como é pouco dinheiro Eu sou brasiliano e se não me engano sou ameriqueiro Ave, ave, ave esse prazer divino de ser, de ser ameriqueiro latino Ave, ave, ave esse prazer divino de ser, de ser ameriqueiro latino Olha o pandeiro deiro Olha a cuica rica A tombadora, a tombadora, a tombadora Ao som do agogô Ave, ave, ave música brasileira Ave, 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 música brasileira Ao som dos maracais, ao som dos maracais Mas eu não quero um, mas eu não quero dois Mas eu não quero três, eu quero é muito mais Ao som dos maracais, ao som dos maracais Mas eu não quero um, mas eu não quero dois Mas eu não quero três, eu quero é muito mais Ave, 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 música brasileira 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 Ave, ave, ave Pode crer, rolou aí Baiano e os Novos Caetanos Que o Xexiel é fã Número 1, tá lá com o disco autografado E aí, Xexiel, parabéns Saudade do Chico Anísio Pode crer, brother Estão chegando ao fim do programa aí, Xexiel Boa vida Se despedir da galera Se despedir da galera, né Segunda-feira nós estamos aí de volta Foi uma estreia Esse palco Nesse picadeiro Pode crer, bigode Tamo contigo aí nessa parada Sexta-feira que vem tamo aí de novo Beleza E você fica aí com a Rádio E.O. Rádio Web E.O. Ponto com Ou pode acessar pelo facebook.com Barra Rádio Web E.O. Tem Instagram, tem Twitter Tudo é Rádio Web E.O. Tá? E aí, daqui a pouco tem aí o programa 442 E.O. 352 Já viu, né, Xexiel? Que é tudo E.O. É uma coisa ou outra Ou pode ser as duas coisas também É super caetano isso Pode crer, brother E mais tarde aí 16 horas Dicas de Ângela Dipe E às 17 horas O programa Escuta as Mina Tá feito Tá dado o recado aí Valeu, valeu, Gigi Grande abraço aí Grande abraço pra todo mundo Um beijo Um beijo Um beijo pra galera aí Tudo de bom Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau